Olha isso! Olha o tamanho desse chefão aqui, mano! Vamos matar ele, destruir e ganhar o nosso emblema! Ronte, ronte! Vamos lá! Isso! Uhul! Ó, ó, ó! Isso! Isso! Nice, nice! Nice! Ó! Ó, nice, 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 nice! Isso! Vai, 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 vai! Nossa, tem uns que é mais rápido, uns que são mais lento! Nossa, mano! Nossa, quase que eu fui eliminado! Quase que eu fui eliminado, mano! Ai, ai, ai! O que que é isso? O que que é isso? Ah, ganha em gema, ganha em gema! Olha lá, lá, lá! Um, o que que é isso? O que que é isso? É um poder do cara, eu acho! Sai do meio, sai do meio, sai do meio! Nossa, mano! É um poder desse cara! Mano, mano, mano pra cá, pra cá, pra cá, sai do meio isso aí! Ai! Nossa, eu desenhei da bola bem na hora, mano! Ai, sai, 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 sai! Ufa! Ufa! Desviei, desviei! Sai do meio, sai do meio! Nice, 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 nice! Eu acertei a bola dele bem na hora, irmão! Não acredito! Boa, boa, boa! Alguém rebateu! Alguém rebateu! Olha lá! Tomou no peito! Dominou no peito! Dominou de peito! Dominou de peito! Ai! Bora, pessoal! Bora, pessoal! Ô, chefão! Começou! 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 Ai! Começou! Mano! Ai! Ufa! Quase! Quase! Ó, 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 ó! Hum! Começou a ficar rápido! Começou a ficar rápido! Ai! Mano do céu! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Eu não vi a bola vindo, cara! Eu não vi a bola vindo! Quase que eu perdi! Quase que eu perdi, mano! Eu não vi a bola vindo! Boa, 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 time! Boa, time! Rebate, rebate! O que é isso? O que é isso que ele fez? Ah, tá! Tem que desviar! Tem que desviar! Tá, 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 tá! Boa, boa, boa! Isso! Isso! Pra cá! Nice! Boa! Isso! Isso! Entendi! A bola! Ah, rapaz! Rebati a bola! Nossa! Nossa! Que isso, mano! Tem que prestar atenção no bicho! Na bola! Nas bolas de sabão! Que loucura! Que loucura! Bora, bora, meu time! Bora, meu time! Manda no peito dele! Vai, vai! Receba! Ó! Hum! Já começou! Já começou! Já começou! Já começou! Olha esse chefão, mano! Olha isso, irmão! Hum! Nossa! Quase que eu não escapei! Quase que eu não escapei! Nossa! Nossa! Quase que eu não escapei, irmão! Uh! Ah! O cara vai morrer! Ufa! Ufa! Irmão do céu! Eu nem sei onde eu tô mais! Cadê eu? Cadê eu? Aí! Boa! Tô jogando bem! Tô jogando bem! Mas... Ai! Ah, não! Uh! Rebati bem na hora! Ele leva! Ah, mano! Toma no peito aí, ó! Obrigado! Me dê! Toma no peito! Toma no peito! Hum! Começou! Nossa! Irmão do céu! Agora... E essas bolas se mexem! Hum! Hum! Ufa! Desviei! Desviei! Consegui! Consegui! Vai mudar de lugar! Aqui! 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 Nossa! Uh! Joguei bem! Joguei bem! E a bola bateu em mim, cara! Eu não sei como que eu não morri! Hum! Vai lá não! Vai! Ai, ai, ai! 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 Ó! Vai bater! Uh! Nossa! Nossa! Quase que eu não consegui! É no meio! É no meio! Uh! 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 Vai! Vai! Nossa! 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 É agora! É agora! Rebate e ganha! Rebate e ganha! Isso! É eu! Rebati! Vamos ganhar! Vai! Mentira! Ganhamos! Ganhamos! Uh! Ganhamos, irmão! Ganhamos! É nóis, irmão!